Se inscrevam no canal Realidade do RJE, no canal Facções da Bahia e nossos parceiros. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas Neus e Facção Neus, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam-as e curtam as páginas na rede sociais no Facebook Favelas Neus e Facção Neus, no Twitter e Facção Neus, e no Instagram e Favelas Neus. E sigam o nosso perfil no som de Cló o nome Facal Neus. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. PRF e Polícia Civil apreendem fuzis que iriam para o Complexo da Penha. Homem foi preso em flagrante. Homem foi preso com 4 fuzis que seriam transportados para o Complexo da Penha. Rio, 4 fuzis foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, e Polícia Civil, em uma ação conjunta, na noite desta quinta-feira. O armamento iria para o Complexo da Penha, zona norte do Rio. O flagrante aconteceu na BR-040, em Três Rios, divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. As armas estavam escondidas num fundo falso de um carro. Osmar Buen Jr., 30 anos, foi preso em flagrante. Equipes da PRF e da 22ª DP, Penha, da Polícia Civil conseguiram interceptar o carregamento de armas e impedir que chegasse ao destino final. Osmar dirigiu o carro que foi abordado pelos policiais e acabou confessando que entregaria o veículo num ponto da Avenida Brasil, na zona norte. O motorista estava bastante nervoso e caiu em contradição diversas vezes, o que aumentou a desconfiança dos policiais. Então, eles iniciaram uma revista minuciosa e encontraram os fuzis escondidos num compartimento do carro. Para abrir, era necessário acionar um dispositivo eletrônico adaptado pela quadrilha. Os fuzis apreendidos eram do modelo M4, A15, calibre 5,56 milímetros. O condutor do veículo foi indiciado por tráfico ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação ao tráfico e organização criminosa. A ocorrência foi registrada na 22ª DP, Penha, onde o caso será investigado. Se inscrevam no canal Realidade do RJ, é no canal Facções da Bahia nossos parceiros.